Olá amigos do canal! Neste vídeo eu irei falar sobre chá de inhame, benefícios e como fazer esse chá. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. O chá de inhame é uma bebida feita a partir da raiz do inhame, uma planta que cresce em regiões tropicais. A raiz do inhame é rica em nutrientes e vitaminas, incluindo vitamina C, vitamina B6, potássio, ferro e cálcio. Além disso, o inhame contém compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a combater doenças e a melhorar a saúde. Como fazer o chá de inhame? Para fazer esse chá, você precisará de uma raiz de inhame fresca e água. Descasque e corte a raiz de inhame em pedaços pequenos. Coloque a raiz de inhame em uma panela e adicione água suficiente para cobrir os pedaços de inhame. Leve a panela ao fogo e deixe ferver por 10 a 15 minutos, ou até que a raiz de inhame esteja macia. Retire a panela do fogo e coe o líquido em um copo ou jarra. Adicione adoçante ou mel a gosto e mexa bem. Benefícios para a saúde do chá de inhame. Esse chá é uma bebida saudável e nutritiva que oferece muitos benefícios para a saúde. Aqui estão alguns dos principais benefícios do chá de inhame. O inhame é uma fonte rica de fibra que ajuda a manter o trato digestivo saudável e promove a regularidade intestinal. Esse chá pode ajudar a aliviar a constipação e a promover a digestão saudável. Fortalece o sistema imunológico. O inhame é rico em vitamina C, que é essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse chá pode ajudar a proteger o corpo contra infecções e doenças, especialmente durante os meses mais frios do ano. Reduz a inflamação. O inhame contém compostos anti-inflamatórios naturais que ajudam a reduzir a inflamação do corpo. Esse chá pode ser uma boa opção para pessoas que sofrem de doenças inflamatórias, como artrite e doenças auto-imunes. Regula os níveis de açúcar no sangue. O inhame contém carboidratos complexos que são digeridos lentamente pelo corpo, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. O chá de inhame pode ser uma opção saudável para pessoas que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue como diabéticos. O chá de inhame é uma bebida saudável e nutritiva que oferece muitos benefícios para a saúde, incluindo melhorias na digestão, fortalecimento do sistema imunológico, redução da inflamação e regulação dos níveis de açúcar no sangue. É fácil de fazer em casa, basta descascar e cozinhar as raízes do inhame em água e adicionar adoçante ou mel, se preferir. Se você é um amante de plantas e está procurando uma bebida saudável e deliciosa, experimente esse chá e aproveite todos os seus benefícios para a saúde. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde antes de incluir qualquer nova bebida ou alimento em sua dieta, especialmente se você tiver alguma condição de saúde pré-existente. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.